E agora... Alguém sofre aqui? Para aqueles que sofrem Para os que sofrem Mas ela não termina bem a música Então vamos tentar sofrer só no começo E terminar feliz, tá bom? Para a gente fazer essa música juntos Vamos chamar nosso trombonista Jaque Castelli Para a gente que sofre Para a gente que sofre Sofrer um pouquinho menos Então, dê que será O amor O amor A paz O amor O amor O amor O amor O amor Amém. Amém.